Cachorro atlético sem nenhum agosto para crianças, tranquilos, intimidam sim pela musculatura, pela força, mas com temperamento a toda prova. Pode ficar tranquilo com criança, com família, um cachorro excelente. Comprovado isso há mais de 200 anos na criação do universo PIT, se bem que é hoje já com outro padrão, com outra característica, cães mais baixos, mais fortes, mais largos, cães muito amigos, companheiros, leais e com certeza uma excelente aquisição para qualquer mãe de família, pai de família. Olha o pai junto aqui, olha a musculatura de uma cadelinha de seis anos. Pax, cada dia que passa, mais músculo, mais forte, um cachorro harmônico, correto, com boas angulações e muito manso, muito amigo, muito companheiro. Essa harmonia, esse convívio pacífico é algo que agrada muito a gente. Fala lá, né? Acho o tricolor, é, first pick, né? Primeira escolha. O Pax está mandando muito, muito legal. Bagunceiro. Maravilhosa, hein? Quatro meses. É impressionante o que a Gotline pode fazer por uma seleção. A qualidade muscular, se você pega o filhote, um filhote que é pequeno, não é muito pesado. Como estão bem feitas essas cadelinhas, o sangue do Pax tem feito muita diferença. Muito bem feitinho. Reservando essa herança de cães saudáveis com muita musculatura. Olha que belezinha. É um verdadeiro Nani Dog, né? Pax, um cachorro tricolor maravilhoso. Cachorrada bonita, bem tratada, em harmonia com a natureza, desestressados, tranquilos. É uma das funções do IPC, né? Fazer essa certificação de animais bem tratados, tranquilos, amigos. Uma fêmea, hein? O American Bunny é um Nani Dog. Cachorrada amiga, sadia. É algo que... É uma conquista. O sangue Godzilla mais Gotline. É uma conquista. Em termos de... Isso que é uma matilha bem formada, né? O líder aqui é sempre o ser humano. E os animais convivem em harmonia, pacíficos, sendo animais bons cidadãos. Nós recomendamos para qualquer pai e mãe de família, cães que convivem muito bem entre cães, com gatos, com animais. Que alegria das crianças com os tães, em meio à natureza preservada. Essa é uma das grandezas das quais nós nos sentimos responsáveis e é uma responsabilidade muito legal perante o universo. Legal que eles ficam em matilha, tranquilos, comem juntos no mesmo prato. É uma característica real de Nani Dog, né? E os animais criados juntos, tranquilamente, sem qualquer estresse, né? É a função IPC.